Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mar, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho A primeira vez era cidade Da segunda ao cais de eternidade Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Francisco, vamos embora Não, Francisco, eu ainda tenho que fazer o jantar Depois você já ganhou muitos presentes, já brincou Já lanchou, já tomou sorvete, agora vamos embora Agora chega, vamos embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, eu fiquei bastante satisfeito com a dedicação de todos hoje, hein Obrigado Até a próxima Vambora, Camila, vamos Vai, a aula já acabou, não enrola não Se tá com pressa vai você na frente Então tá bom Então tchau Aí olha, não me encrenca não, tá Já tô de saco cheio de confusão na minha vida Aí tá bom, priminha Vai, tchau